Essa guitarra aqui vocês já viram no Música Fácil, ela é a do Rafael Brasil, que nesse vídeo aqui vai mostrar pra gente como se toca Cobra, o primeiro single do segundo álbum do Far From Alaska. Cuidado com o bote, hein? Vocês vão ficar até com raiva de tão simples que ela é, e fácil. Vocês vão precisar do seu fãs mais poderoso de todos, um oitavador e uma tesoura sem pontas, brincadeira. A música começa com baixa bateria, então você tá ali mutada, não faz nada, e já entra com tudo, uma porrada no refrão. Então, o riff é bem simples, é em Fácil Tênido, você faz Mi Fácil Tênido e a oitava. Então é isso aqui, ó. Repete. Qual é o lance? A gente faz esse movimento três vezes, e a quarta, você ao invés de tocar a oitava do Fácil Tênido, você toca o Mi. Um, dois, três, quatro. Uma vez vai ser a quarta tocando no Mi, a segunda vez a quarta vai ser tocando no Dó. Então fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quando você tocar no Dó, você dá um bend nele. Então é meio academia lá, vocês vão precisar malhar um pouquinho e fica lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim por diante. Vou tocar com o timbre certo no refrão, que é isso. Eu vou ligar esse Fuzz da Two Sum, da Blackout Effectors. E eu uso o oitava do, eu uso o ROG, que ele me dá oitavas e quintas e tal. E eu curto bastante. Então o timbre que eu toco o refrão é esse. No começo o refrão é uma vez só. E aí vem o verso. O verso a gente também para, né? E aí entra a voz, baixa a bateria. E aí quando a Cris começa a cantar na metade do verso, eu troco do oitava do. Eu venho aqui pra um outro efeito que eu tenho já salvo no ROG. Que você consegue fazer, se você não tiver o ROG, com algo que atrase o som, o ataque. E ele deixa essa cauda meio louca. Que é assim, você vai tocar na décima primeira casa, aqui na corda sol, um Fá sustenido. Depois você vai tocar o Dó sustenido, que é na sexta casa, também na corda sol. E aí depois você volta pro Fá sustenido, que você vai já subindo e puxar o segundo refrão. Então fica algo tipo assim, ó. Na metade do verso. Agora esse refrão, ele é dobrado. Então a diferença dele pro primeiro, é que entre os dois, deixa eu voltar pro oitavador, tirar aqui tudo, você vai ter uma, em vez de você passar direto pra segunda vez, né? Você vai ter uma coisinha aqui. A gente vai fazer aquele mesmo padrão que você aprendeu no Fá sustenido, a gente vai fazer no Lá e no Lá sustenido. Na quinta e na sexta casa. Não tem nada de, aquele lance que eu falei de Mido, ó. Eu vou tocar pra vocês com, com a passagem no meio. E ele é dobrado, né? Vamos lá, duas vezes. E ele é dobrado, né? E ele é dobrado, né? Se inscreva no canal. A ponte, mais uma vez, você vai segurar, e aí vai ficar só a Emily cantando a parte do I Feel Intoxicated, e aí você vai subir junto com o baixo de bateria lá e lá sustenido. Na hora de abrir, você vai dar um acorde do baixo tenino menor, só que aí você não põe todos os dedos na corda acima e deixa ela soar solta, que o acorde é mais bonito. Tipo isso. Aí essa parte que você deixa soando esse acorde, do meio pro final você vai aumentando a dinâmica e você pode fazer o que quiser. Você pode raspar a paleta, você pode brincar no UAMI, você pode fazer o que quiser, que é a hora que a Emily vai dar um grito. O lance é parar no tempo certo, aí você escuta, vê onde ela para. Cada show é um show, então deixa eu fazer aqui com o UAMI, como é mais ou menos. Parou na hora certa, e aí é o refrão que vocês já sabem. Esse também é dobrado, vai ter aquela passagem do lá e lá sustenido, só que esse você só tem que ficar atento a hora que acaba, que ele acaba um pouquinho antes, que aí sobra as vozes do Red Spitting Cobra. E é isso, vou tocar ele pra vocês e se liga aí, a hora que para. Essa música, eu acho que foi a música que saiu mais rápido Fofo Malasca. Geralmente não sai tão rápido assim, as músicas a gente fica tempão e a gente é muito diferente e todo mundo dá pitaca em tudo. Esse foi um riff que ele é meio, ele é repetitivo. Então tipo, o riff é isso e aí a gente tocou já com energia e já tipo, pô, legal, a música vai ser quase isso. E aí ela saiu bem rápido. Ele te puxa, saca? É como se ele fosse uma engrenagem que ele faz, cada vez que ele vai rolando ele vai puxando e vai indo. Quando nasce um riff que ele já é forte o suficiente, a gente tem que ter cuidado pra não botar muitas outras coisas. E quando a gente tocou a primeira vez com energia, bateu e falou, não, é isso. Então vamos fazer uma melodia boa, vamos estruturar a música. Então essa música saiu rápido e ela saiu desse riff. E esse riff você já tinha ou você criou ele lá nos Estados Unidos quando você estava gravando o disco? Não, a gente, na verdade, a gente não consegue, a gente não foi pra lá pra compor coisas lá. A gente fez tudo antes, a gente é muito, as músicas tem uns detalhezinhos de tempo, umas coisas que eu acho que é necessário fazer antes. A única música que a gente fez lá nos Estados Unidos foi Coruja, que é bem legal também, por sinal. A gente, não sei, a vibe fez a gente experimentar coisas lá e Coruja saiu lá. Valeu, Rafa, brigadão. É nóis. Parabéns pelo disco novo. Continua com o canal, inclusive eu já assisti o do Rafa do Salvagens, eu vi o equipamento de uma galera que eu gosto. Curta aí, compartilha, ensinem a porra toda. E é nóis, rock. Valeu, ó. Quem tá vendo no YouTube, se inscreve no canal, quem tá vendo no Facebook, curte a página. We are Far From Alaska. E escuta o álbum novo dos caras que tá do caralho. Até mais. E aí E aí E aí E aí O que é isso?